Olá alunos, tudo bom com vocês? Agora vamos falar sobre extrativismo. Estamos entrando no novo período do capítulo de geografia em que iremos falar sobre agropecuária, o agronegócio e todas as questões agrárias do nosso país. Então pensando em extrativismo sabemos que existem três tipos, o vegetal, o animal e o mineral. Cada um desses é uma forma de extração da natureza, lembrando que são coisas que nós extraímos que não foi o homem que plantou ou que colocou ali. Pode ser, por exemplo, a caça ou a pesca, quando nós falamos do extrativismo animal, pode ser o mineral quando você extrai ouro ou algum tipo de minério, assim como o vegetal quando você extrai plantas na natureza ou árvores que não são de reflorestamento, então apenas itens que estão ali na natureza. Isso é o que nós já havíamos falado ano passado, mas agora pensando um pouco além sobre o assunto, existem aquelas populações que são populações tradicionais de determinadas regiões, populações que já moram em locais mais isolados ou mais que toda a sua alimentação, a sua economia. Vem muito dessas questões do extrativismo e ela deve ser tratada de modo normal? Pela economia, sim, mas hoje nós temos aquela questão do desenvolvimento sustentável, então pensamos também em repensar o modo de agir para que o ser humano, extraindo tanto, não acabe com a nossa natureza e o meio ambiente no geral. Então a ideia é que as populações locais e tradicionais repensem o seu modo de agir com o meio. Pode ser por meio de novas técnicas ou por meio de extração, por exemplo, ou por meio de plantios, para isso sim ser extraído, ou então repensando a forma do mínimo possível de impacto para o meio ambiente. É isso.